Oi gente, ai, tem alguém pijando pro cabelo Eu comecei a gravar hoje a noite Então eu vou gravar pra vocês minha nossa Nossa rotina da noite A gente acabou de jantar Tem alguém toda suja De feijão, né E aí nós vamos começar Agora nessa rotina Pra colocar ela pra dormir Então a gente vai encher a banheira Você vai querer esse livro? Vai querer esse? Vamos lá tirar sua roupa? Vamos tirar essa roupa pra tomar banho? Vamos, amor Ela gosta de brincar com isso daqui Isso aqui é o controle da luz E aí acende uma luzinha Da luz e do ventilador Porém, ó, aqui não tá funcionando Aí ela fica brincando Enquanto eu troco a fralda dela Enquanto eu tiro a roupa Steve já preparou ali Então tem a mamadeira ali do lado E a cobertinha dela A gente deita ela na cobertinha Embrulha E ela mama e dorme Você tá escutando o barulhinho de chuva, Melanie? Cadê a tampinha daqui? Você tirou? Hum? Você tá escutando o barulhinho de chuva, meu amor? Pra você mimir? É O barulhinho de chuva vem daqui, ó Que é essa maquininha De fazer barulho A Melanie tá pegando a câmera Ela não come a câmera, não Não come, não Vamos lá tomar seu banho? O berço também tá prontinho Tem o travesseirinho dela E aquela outra cobertinha Ela gosta do descoberto Ai, tá animada pra tomar banho, né? Você gosta Você gosta Tô cheia de pelo Tem uma coleção de livros aqui Que eu comprei na lojinha de um dólar Tem do Rei Leão Moana O Ursinho Poo Esse foi o primeiro que eu comprei Foi esse? Acho que foi Aí tem dos Como eles chamam mesmo? Eu esqueci o nome desse desenho Sesame Street Talvez Não sei Tem dos De três personagens Aí cada um custou um dólar Ela ama Agora o vice dela É brincar com a água Você gosta da água, amor? Você gosta? Ai, minha noita Pega a água, pega Pega a água Ai, minha noita Ai, ai, ai Que delícia Vamos fechar? Chega de água Posso fechar? Opa Fechou Fechou Não tem mais água agora Mas já tá cheia aí A sua banheira Tá cheia de água Cadê a água? Cadê, amor? Cadê? Ela tem esses brinquedinhos aqui também Da Skip Hop E sai água Opa Tem a gotinha E tem a nuvem Olha a nuvem Olha a nuvem Que gostoso Opa A linha que eu uso nela É da Johnson's Bad Time Aí tem esse aqui Que é o sabonete E tem o shampoo O shampoo eu deixo lá no meu banheiro Porque os dois servem Tanto pra lavar o corpo Quanto pra lavar o cabelo Então eu deixo um no banheiro E um aqui no banheirinho dela Ai, minha noja Tá mordendo a vaquinha Ela ama essa vaca Tá na hora de trocar já, né? Porque esses bichinhos Podem dar mofo Então tem que ficar de olho Pra ver se não tá dando mofo dentro De vez em quando eu coloco álcool Nele, por dentro Pra poder ficar bem sequinho Mas Chega uma hora que passa da validade E aí E aí Minha nossa Esse alce que tá aqui Só serve pra eu lavar as fraldas ecológicas dela Que eu não posso nem pensar em lavar meu cabelo com isso Dá muita caspa E a cabeludinha Aqui ó, tem uma aqui secando Inclusive que eu lavei esses dias Aí deixei aqui secando Porque tem umas que não dá pra colocar direto na máquina Porque né, cocô Aí a gente tem que lavar Minha nossa É um Unicórnio Agora é hora de escovar dente Ela quer abrir a torneira Essa é água quente Tem que ser do outro lado Olha a bagunça que tá aqui na pia Vamos escovar Eu realmente só sujo um pouquinho da escova de dente com a pasta Desmole um pouquinho E vamos escovar? Deixa eu ver Abriu a boquinha pra mim Abriu a boquinha Você não quer? Se você provar Você vai ver que você quer Prova Que gostoso Que gostoso Vamos lá Isso, isso, isso Pronto Olha Tá quase Por que que hoje você não quer escovar? Isso, muito bem É de baixo Falta o dentinho de baixo Isso Isso Isso, 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 isso Muito bem, muito bem Só mais uma vez em cima Isso, 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 isso Muito bem Muito bem Muito bem, meu amor Nossa senhora Nossa senhora Ai Não morde Não morde meu dedo, garota Olha Você cuspiu tudo aqui Vabou tudo Ai Você mordeu meu dedo de verdade, hein Colocamos um pijaminha Né E ó Vocês me recomendaram nos comentários Comprar esse protetor de berço Ai eu comprei Ai eu comprei no Amazon Chegou hoje E tá dando certo Porque ela tava arrancando pedaço do berço, gente De tanto morder Você tá ficando em pé sem segurar? Eu não acredito Ai Caiu Caiu sentada Eu deixo esses brinquedinhos aqui pra ela no berço Porque de manhã Ela acorda E brinca Você bateu a cabeça, amor? O que aconteceu? Bateu a cabeça? Foi Ó Ó Você quer sair daí, né? Tá na hora de você dormir Catei todos os brinquedos que estavam jogados no tapete Guardei na caixinha dela Quem vai te fazer dormir, Melanie? Uou Uou Vamos lá? Minha noja Tá muito animada Tá muito animada Olha isso É automático Olha só Ela puxa a cobertinha Ela já sabe Já sabe Virou um casulo Uau Né, fofó? Vai mamar E vai dormir Né? Que linda Vem, Fox Vamos apagar a luz Vem, fofó Hoje a gente saiu um pouquinho do horário Porque são 9h40 Normalmente essa hora ela já tá dormindo Ela dorme às nove Mas tudo bem A gente almoçou A gente jantou mais tarde E aí acabou atrasando O restante O Fox me olhando A Joy E aí Tem um coelhinho ali E agora é a minha hora De tomar banho Assistir alguma coisa E deitar Né, fofó? Brincar com os cachorros Tá mordendo meu pé Tá mordendo meu pé Você tá mordendo meu pé Hum? 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 E a Joy trouxe o brinquedinho aqui E aqui Vou jogar pra você Não, não vou jogar não Você vai fazer barulho Agora se dar uma madeira pra ela Ela fica bem sonolenta Mas ela não chega Às vezes ela dorme no colo No meu colo Porque eu geralmente fico mais tempo com ela Mas ele Quando ela tá quase dormindo Ele coloca ela no berço E aí ela dorme no berço Sem problemas Até umas oito e meia Oito, oito e meia da manhã E é isso Essa é a nossa rotina da noite Steve geralmente tem algumas coisas pra fazer Do trabalho à noite Antes de dormir Então ele faz A gente assiste alguma coisa E dorme Essa é a nossa rotina da noite Com um bebê Vamos ver como que vai ser Com dois bebês Em breve Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito É muito importante que você se inscreva Assim toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Assina Ativa o sininho E deixa aqui seu comentário Conta pra mim como que é a sua rotina Aí se você é mãe de um Mãe de dois Mãe de três Mãe de quatro Mãe de cinco Ou se você ainda não é mãe Mas um dia pretende ser Ou não pretende Me conta aqui embaixo Eu gosto de saber Da história de vocês Deixa o seu like se você gostou do vídeo Até o próximo